Fala, galerinha, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim, sejam bem-vindos ao nosso canal Mariginha. Estou aqui para ajudar vocês nas correções das questões de linguagem do Enem. Bom, galerinha, a gente está corrigindo o Enem de 2019, do ano passado, primeira aplicação caderno azul. Bom, galerinha, a gente agora vai para a questão 14. Beleza, a questão 14, ela diz o seguinte. Ah, gente, se vocês quiserem depois, a gente pode gravar também a segunda aplicação, a resolução das questões da segunda aplicação também, do Enem do ano passado, o PPL. Se vocês ainda não viram também, está disponível no site do Enem, beleza? Bom, a questão 14, ela diz o seguinte, olha só. A viagem, né, é de A.M., né, Marques, Santana, Rua Aribal. Aí ele diz o seguinte, o poema, né, isso é um poema, deixa eu ver, isso é um poema. A viagem. Que coisas devo levar nesta viagem em partes? As cartas de navegação só servem a quem fica. Com que mapas desvendar um continente que falta? Estrangeira do teu corpo tão comum, quantas línguas aprender para calar-me? Também quem fica procura um oriente. Também a quem fica cabe uma paisagem nova e a travessia insone do desconhecido. E a alegria difícil da descoberta que levas do que fica. O que, do que levas retiro? A viagem, aí, a pergunta diz o seguinte. A viagem e a ausência remetem ao repertório poético tradicional. O tema, a voz lírica, dialoga com essa tradição repercutindo o quê, né, repercutindo o quê? A. Saudade como experiência de apatia. B. Presença de fragmentação da amnistidade. Se negação do desejo como expressão de culpa. D. Persistência da memória na valorização do passado. Ou é revelação de rumos projetados pela vivência da solidão? Pause o vídeo e vamos ver se vocês vão acertar aí. Bom, galerinha, pausaram o vídeo. Se vocês marcaram a letra E, vocês acertaram. Porque, olha só, revelação de rumos, cuidado com a pegadinha, né. Revelação de rumos projetados pela vivência da solidão. Por quê? Aqui no texto, por que que não é saudade como experiência apatia? Aqui no texto, né, ele diz, é assim, que coisas devo levar nessa viagem? Então, revelação de rumos projetada. Ele está projetando, né. As cartas de navegação só servem a quem fica. Com que mapas desvendar o continente que faltar? Estrangeiro é o teu corpo tão comum? Quantas línguas aprender para me calar? Também quem fica procura um oriente. Também é quem fica. Cabe uma paisagem nova, travessia insônia e desconhecido. Tá, que alegria difícil da descoberta. Que é a alegria difícil da descoberta? O que levas do que fica? O que? Do que levas retiro? Então, aqui no caso, ele está falando da solidão. A quem fica? Então, sim, né. É sobre solidão. Não é saudade, experiência de apatia. Não é uma saudade. E nem é presença de fragmentação da identidade. Não. Ele não está falando sobre a identidade, né. No caso, ele está fazendo um rumo... No caso aqui, a revelação de rumos, né. Sobre a viagem, né. Negação... Nem assim, olha só. Negação do desejo como experiência de culpa. Ele não está se culpando. E nem persistência da memória na valorização do passado. Não está valorizando o passado, né. No contrário, ele está falando sobre solidão, né. A quem fica. Como ele diz aqui, as cartas de navegação só servem a quem fica. Com que mapas devem dar um continente que falta, né. Então, ele está dizendo aqui, é uma revelação, sim, né. De rumos projetada, no caso do projetão da viagem, pela vivência da solidão. Então, no caso aqui, tem a solidão muito presente aqui nesse poema, né. Pelo que ele descreve. Beleza? É bom, espero que vocês também tenham acertado. Cuidado com as pegadinhas aí. Mas, espero que vocês tenham acertado. Se vocês marcaram a metralha, vocês acertaram. Revelação de rumos projetada pela vivência da solidão. Beleza? Bom, galerinha, não se esqueçam de curtir e se inscrever no canal. Que a gente vai continuar, se Deus quiser, divulgando mais questões aí. Mais conteúdos pra vocês, tá bom? Não se esqueçam aí de se inscrever. Beleza? Porque a gente tem que continuar estudando, né. Se Deus quiser, essa pandemia vai passar, mas os estudos não podem parar. Então, continuem aí estudando e dando o melhor de vocês pro Enem, tá bom? Até mais. Tchau, tchau.